Fala galera, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar dando o exemplo prático de como nivelar o terreno utilizando a mangueira de nível, ou seja, como deixar o terreno, ou por exemplo, deixar bem plano para fazer um contrapiso e assim por diante. Então no caso aqui eu vou estar dando o exemplo de como fazer isso utilizando a mangueira de nível. Então para isso você vai precisar da mangueira de nível, que eu já expliquei no outro vídeo, que nada mais é que uma mangueira transparente, no qual você vai introduzir água dentro. Importante também que não se tenha bolha dentro da mangueira, bolha de ar, porque no caso o ar pode ser comprimido e pode dar diferença no nível. Então a melhor maneira de encher a mangueira sem a possibilidade de ficar ar é por gravidade. Coloca um balde com água num lugar mais alto, coloca uma das pontas da mangueira, pela outra você faz a sucção do ar e a gravidade vai puxar a água. Na hora que começar a sair você tampa e está pronto para utilizar. Então para isso você vai precisar de uma mangueira de nível, você vai precisar de uma trena, de uma linha, por exemplo, no caso eu vou estar utilizando a linha de pedreiro mesmo, um lápis para fazer a marcação. No caso eu vou estar utilizando umas borrachinhas ali, mas é só porque eu vou tirar o nível sozinho, mas o ideal é que se faça isso com duas pessoas. Então vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte, você pode tirar o nível, por exemplo, fazendo a marcação na parede, ou estaqueando, ou seja, você vai bater umas estaquinhas para servir de referência. Então no caso o procedimento é o seguinte, eu vou chamar aqui de ponto A, ponto A e ponto B. Então no caso você vai ter dois pontos. Então você poderia ter ponto C, D e I, se fosse mais extenso, ou fazer várias marcações de nível. Por exemplo, se eu fizesse uma marcação ali naquela estaque, ou lá no canto da parede, uma na outra, sempre com base nessas marcações vai estar nivelado. Então o procedimento é o seguinte, a primeira pessoa vai ficar no ponto A e a segunda pessoa vai até o ponto B, seria o ponto onde você vai fazer a marcação de sua referência. Então por exemplo, vamos supor que a pessoa já estivesse ali, estivesse segurando ali, e eu seguraria neste ponto A. Então aqui eu vou estar prendendo aqui. Então, feito isso, encosta-se a mangueira nos pontos de referência, no caso aqui o A, e lá o B, e espera um pouquinho até o nível da água estabilizar. A partir do momento que estabilizou, você vai pegar o lápis e vai fazer a demarcação. Por exemplo, aqui vai ter a marquinha do ponto A, e aqui vai ter a marquinha do ponto B. Então já está marcado. Então no caso, se fosse, por exemplo, um terreno mais comprido, mais extenso, você que desse fazer esse nivelamento, daí o que faria? A pessoa que estaria no ponto A, levaria a mangueira até o ponto B, e a mangueira, a pessoa que estivesse ali no ponto B, iria até o ponto C, que seria o próximo ponto de marcação. Então essa pessoa que fosse lá para o ponto B, ela tentaria estabilizar o nível da água com referência na marquinha, que vai estar ali, que seria a mesma daqui, e a partir do momento que estabilizar, a pessoa que estiver no ponto C, faz a marcação, e assim por diante vai indo. Ou, por exemplo, que nem aqui, já tirei um nível aqui, daí você quisesse tirar o mesmo nível de referência na parede, então simplesmente a pessoa do B se moveria para o ponto C, se fosse no caso próximo, até onde o alcance da mangueira, para fazer uma outra marcação. Vamos supor, se colocasse a mangueira de nível aqui no cantinho da parede, eu tirasse o nível depois, então eu poderia esticar a linha de referência, tanto no ponto B, ou no ponto C, seria a mesma coisa, sem a necessidade dessa pessoa estar se movendo. Agora, se fosse questão de comprimento, então a pessoa do ponto A iria para o B, e a do B iria para o C. Então, feito isso, aqui eu já marquei o nivelamento. Fiz uma marquinha aqui, e fiz uma marquinha ali. Então agora eu vou retirar a mangueira de nível. tchau, tchau, tchau. E aí